Trazendo uma notícia, uma história de solidariedade e amor ao próximo que tem emocionado e que ganhou uma grande repercussão aqui na região sul de Minas. Estou falando de uma doação de apenas 25 centavos. Esta doação foi feita por uma menina de 8 anos e mobilizou a ajuda da população da cidade de bom repouso para a construção de um asilo na cidade. O gesto foi da pequena Rafaelle Carvalho Mariano. Ela viu o agricultor João Garcia Filho pedindo doações de casa em casa e resolveu contribuir com o que tinha. Vamos ver o que a menina Rafaelle falou. Ah, senti no meu coração. Dei eu falei, vou ajudar ele. Deu de 25 centavos para ajudar. Queria assinar. Dei eu falei, posso assinar no candernil 25 centavos e o meu nome? Dei eu falou, pode. Dei eu de 25 centavos. É importante. É bom ajudar os outros. Enquanto a pessoa estiver também precisando, daí a outra pessoa ajuda também de coração. Bem, a doação feita pela Rafaelle fez com que o agricultor, o senhor João Garcia Filho, ele espalhasse a boa ação. E isso fez com que valores maiores fossem repassados para a obra. A gente faz município, quando a cidade vizinha, todos ajudaram. Mais de duas mil casas que eu passei e engrotei essa aqui. Para mim foi uma gratidão muito imensa. 25, ele deu 50, o outro dia deu 100, o outro dia deu 1.000, o outro dia deu 1.000, o outro dia deu 4.000 e dá acertada. Bem, os pais da menina Rafaelle, eles falaram da emoção que sentiram ao ver o gesto da filha se transformar em algo muito maior. Eu senti uma alegria muito grande, porque é orgulho de um pai, né? Se ver uma filha nesse caminho assim, com o coração tão grande, tão bom, é orgulho da gente. Eu falei para ela assim, filha, mãe, o que 25 centavos vai fazer? Ela falou assim, mas mãe, eu estou dando de bom coração e Deus sabe que ele sabe de todas as coisas. Então, daí, eu também fiquei muito feliz, né? Porque está ajudando, né? As pessoas. Bem, as moedas doadas pela menina Rafaelle, elas não vão ser utilizadas para a obra. Elas, na verdade, vão ser emolduradas e colocadas como um símbolo do asilo quando a unidade, que terá capacidade inicial para atender 120 idosos, estiver pronta. Arthur Brandão, presidente do asilo, diz que as doações ainda podem ser realizadas e que a ideia é que a construção agora possa até ser ampliada. Caixinha, o pessoal está pedindo para que ela acompanhe as festas, os eventos que vão ter na cidade, porque tem muita gente que ainda quer contribuir com a caixinha em si. Então, tem muita gente que quer ajudar. E foi uma... Foi, não. É um gesto muito singelo e que, com certeza, tocou o coração de todo mundo. Beneficiar toda a nossa comunidade e as cidades vizinhas também. De início, a gente vai ter 120 vagas para a população e já também com vistas para, futuramente, se necessário, a gente ampliar a construção. Está aí que história legal, né, pessoal? Que doação, que gesto bacana, né, que a menina Rafaela teve e que isso gerou uma reação em cadeia, que as doações só foram aumentando. E agora, finalmente, as obras do asilo lá na cidade de Bom Repouso, aqui no sul de Minas, elas vão sair e vai até ampliar, como disse o presidente do asilo, a capacidade de idosos que poderão ficar ali no centro dessa instituição de longa permanência.